Minha alma estava longe dos caminhos do céu Eu era pobre, perdido, pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu as suas mãos Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim E agora me negocio desde que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto dos perigos e do mal Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Quando Jesus estendeu as suas mãos Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu as suas mãos para mim E agora me reconcilio desde que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto dos perigos e do mal Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Quando Jesus estendeu as suas mãos para mim Quando Jesus estendeu as suas mãos Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Quando Ele estendeu as suas mãos para mim